Fala pessoal espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo aqui eu vou dar uma dica rápida mas bem importante né então quem tá acompanhando aqui o desenvolvedor Pablo do Barro né ele tem feito muitas e muitas melhorias no sculpt do Blender né e ele tem recomendado ele recomendou principalmente na versão anterior mas é importante fazer sempre né que se resete os brushes sempre que for instalada uma nova versão e você e quando clica no naquela opção quando quando se abre pela primeira vez a nova versão né tem uma um botãozinho mais ou menos aqui embaixo né para download nas configurações da versão anterior né então quando clica nesse botão ele vai levar todos os os presets e configurações antigas dos brushes né então por isso que é importante e ele tá pedindo para já pediu para resetar os brushes a cada nova versão né ou fazer uma instalação do zero né que daí vai vir a tudo certinho né também pode vir aqui em file defaults load factor settings mas isso vai resetar tudo no no teu Blender e vai perder todos os atalhos todas as configurações que que possa que vocês possam ter ter feito né então que eu tenho feito né na 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 versão anterior nessa também né para resetar os brushes eu venho eu venho em depois eu quero que volte para o padrão dele né eu adiciono o reset brush no quick favorites né bom então quando entra no sculpt mode eu venho aqui na na aba do n né em tu eu venho aqui na setinha clica com botão direito é de ter que ter feito e aí é só selecionar cada um dos bruxes clica apertar que reset brush vocês podem ver que ó isso aqui mudou por exemplo então eu quis dizer que não tinha sido atualizado nos nos últimos processos que foram feitos para esse ver se que não então provavelmente quando usar ele ele vai ter um comportamento um pouquinho diferente do que do que estava acertado né ah é basicamente isso né mas vocês vão ver que quando ah se vocês não tiverem feito isso ainda quando vocês resetar em todos os bruxes vocês vão ver que alguns deles vai estar com um comportamento razoavelmente diferente né ele tem feito esses ajustes nos presets e e no acho que talvez na própria programação do brush né para ter um um resultado melhor aqui na hora de esculpir né então pessoal é basicamente essa dica rápida né mas ah vocês vão ver que é bem importante e lembra-se de fazer isso a cada nova versão instalada né ah espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima e aí